Vamos lá, tá? Vamos lá. Jogador favorito na infância? Sérgio Conceição. Como é que é o teu festejo? Por alguma razão especial? Não. Simplesmente gostei do emoji no teclado e então... Cantor ou grupo favorito? Cantor Justin Bieber. Comida favorito? Massa ao pomodoro com empanadas. Se não fosse lateral direito, que posição gostaria de ser? Ponta-laça. Animal favorito? Campo. Headstreet ou gol no último minuto? O gol no último minuto. Em emoção. Um sítio do Porto que gostas de visitar? A Foz. Música favorito? Marisa. Diga música melhor de mim. Filme favorito? O rapaz que prendeu o vento. Doce ou salgacho? Salgates. Um sítio para visitar em Portugal? Assim, mas mais em relação a quê? Para além da Foz? Aqui sim, a Serra da Estrela. Pé direito ou pé esquerdo? Pé direito. Pé esquerdo não funciona? Não funciona. Para subir o autocarro. O estádio do dragão numa palavra? Sonho. Um livro? O céu existe mesmo. Primeiro clube onde jogaste? Sandar Lies. Jogador mais engraçado do plantel? Otávio. Jogador mais vaidoso do plantel? Cláudio Ramos. Quantas línguas consegues falar? Quatro. Outro desporto, além do futebol? Pá, Adel. És bom ou nem por isso? Dão os toques. O que mais gostas da cidade do Porto? O ambiente. Palavra portuguesa preferida? Paixão. Comida que mais detestas? Como é que se chama aquela fruta? Papaya. Cantar ou dançar? Cantar. Algum jogo em específico que gostes de jogar na Playstation? Fortnite e vivo. És bom? Sou. Qual é o número que mais gostas? Sete. Cabelo curto ou rapado? Curto. Não dava para ser rapado? Acho que não me encaixava bem. Calor ou frio? Calor. Batatas ou arroz? Batatas. Melhor momento no Porto? A minha estreia.